Forrózão, vai! Forró do ano, o dia amanhecer, cinco horas da manhã E nós pegando o sol com a mão, vaqueiro batando o bolo no chão E nós pegando o sol com a mão, vaqueiro batando o bolo no chão Vaqueiro batando o bolo no chão, nós pegando o sol com a mão E nós pegando o sol com a mão Sucesso! Sucesso, derruba, derruba, vai! Seu vasinho e cló, bebê, vem que vem! Chama! Hoje tem repubada, vaqueiro cavar ligado, povo dançando suado Racha de paredão, forró do ano, o dia amanhecer, cinco horas da manhã Roqueiro na competição Hoje tem repubada, vaqueiro cavar ligado, vaquejada E racha de paredão, forró do ano, o dia amanhecer, cinco horas da manhã E nós pegando o sol com a mão, vaqueiro batando o bolo no chão Nós pegando o sol com a mão, vaqueiro batando o bolo no chão Vai! Vaqueiro batando o bolo no chão Nós pegando o sol com a mão, vaqueiro batando Oh! Jovem de bota! Sucesso! Derruba, derruba, vai! Pressão Mundial Escamazeira e Toma, vem dançada, galera porrozeira Bora, meus vaqueiros, história de todo o Brasil Chama na bota, bebê